O Via Justiça está de volta fazendo hoje um debate sobre o balanço do Judiciário em 2009. Nosso convidado é o doutor Nelson Messias de Moraes, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, e o juiz Maurício Torres Soares, do 2º Tribunal do Júri e vice-presidente sociocultural e esportivo da Amagis. Doutor Nelson, uma das questões que mais provocou debates no meio judiciário em 2009 foi a já famosa meta 2, imposta pelo CNJ, fixando metas quantitativas para as várias instâncias judiciárias. É correto você trabalhar, criar um critério quantitativo, estabelecer metas para a produção dos juízes na avaliação do senhor? Olha, o CNJ, nós não podemos negar, ele tem o seu papel na melhoria do poder judiciário. Ele cumprirá esse papel ao longo do tempo, eu tenho certeza, e será melhor compreendido. Mas a meta 2, da forma com que ela veio, evidentemente precisava de um pouco mais de reflexão, porque não justifica você deixar de julgar determinados processos para poder julgar outros. Você fixar quantitativamente quantos processos o juiz deve julgar, porque nós temos processos que são muito complexos, nós temos processos que são menos complexos. Uns demandam instrução, outros são apenas questões de direito. E nós temos as especializações, nós temos as dificuldades, as dificuldades materiais de pessoal, e até mesmo de excesso de trabalho do juiz, que em muitos casos não tem sequer um assessor ou um estagiário. Então, acho que é uma meta que veio de cima para baixo e que realmente ela não fez refletir a realidade da justiça de primeiro olhar. A pressão que passou para a sociedade é de que os processos não são julgados por omissão dos juízes. Olha, infelizmente essas coisas têm que ser bem explicadas. Fica parecendo que o juiz não trabalha ou é desidioso, quando isso não é verdade. Se nós formos analisar o volume de processo que um juiz brasileiro tem por ano, ou que recebe por ano, isso não existe precedente em nenhum lugar do mundo. Os juízes brasileiros trabalham e muito. O CNJ, ele quis acertar, ele quis melhorar o juiz. Quis, mas deveria antes chamar os presidentes de todos os tribunais e falar, olha, nós precisamos fazer essa meta que precisamos dar uma resposta à sociedade. O que os juízes precisam para cumprir esta meta? Eles têm assessores? As secretarias estão bem aparelhadas para receber essa demanda? Existe recurso material para contribuir com esse trabalho do juiz? Nada disto foi analisado. Portanto, essas medidas que vêm de gabinete em forma de resolução ou portaria, elas podem ter uma eficácia imediata psicológica, mas uma eficácia real. Eu não acredito muito se não há um preparo antes de colocá-la em prática. Doutor Maurício, na avaliação do senhor, ainda a respeito dessa meta do juiz, onde estaria o principal entrave a que a nossa justiça fosse mais efetiva, mais rápida? O ideal é que se alterasse com mais profundidade a nossa legislação, para fazer o processo andar de forma mais célere e também estruturar o poder judiciário. São os dois pontos que eu acho que represam os processos. Não há como você exigir uma produção, principalmente em comarcas do interior, onde às vezes o juiz trabalha com um volume de 5, 6 mil processos, com 6 funcionários. Não adianta o juiz dar vazão à produção, porque a secretaria não vai acompanhar, o cartório não vai acompanhar o serviço. E a meta 2, ela veio impondo aos juízes que sentenciassem os processos que tiveram início antes do ano de 2005. É como se pedisse a um dentista ou ao médico que atendesse na semana seguinte 500 pessoas. É humanamente impossível. Nós temos nossos limites. O processo não é colocar numa máquina e tirar do outro lado, pronto. Há um trabalho intelectual. Isso demanda tempo, demanda raciocínio e não é assim que se resolve o problema. Doutor Nelson, o senhor está concluindo agora em dezembro o seu mandato à frente da Amarges. É papel da Amarges, na avaliação do senhor, como entidade representativa dos magistrados, questionar esse tipo de decisão? Qual que tem sido o caminho que o senhor adotou na direção da Amarges em relação a isso? É o papel, sim. As associações de magistrados são um elo de ligação entre o juiz, o tribunal, entre a sociedade e o judiciário. Ela tem que fazer esse papel, tem que cumprir esse papel. E tanto é verdade que quando foi implementada a meta 2, a Amarges aqui em Minas Gerais procurou o presidente do tribunal e mostrou para ele com dados concretos que era inviável aquela meta da forma com que o tribunal preconizou. e mostramos para ele que estavam exigindo do juiz um trabalho sobre-humano sem dar a ele um assessor, sem dar a ele um estagiário e sem dar estrutura de gabinete e de secretaria. O presidente entendeu e voltou atrás em muitos pontos da regulamentação da meta 2. E é necessário, Manuel, que nós tenhamos uma visão um pouco mais ampla do problema do judiciário que além da questão processual que o doutor Maurício frisou muito bem, que deve ser alterada, nós temos que melhorar essa estrutura e chegamos num ponto que é o do orçamento, que é o discurso de todos os presidentes de tribunais. E eu acho que chegou a hora de nós termos coragem e falar uma linguagem clara e transparente para a sociedade e para os políticos, que é preciso mudar alguns aspectos da nossa legislação, principalmente da lei de responsabilidade fiscal, para facilitar o trabalho do judiciário. O judiciário pode ter até 6% do orçamento do Estado, o judiciário estadual. Ele hoje tem 90% da jurisdição de todas as justiças. O orçamento não é suficiente para manter o judiciário. Ele cumpre jurisdição federal. Por que nós não podemos repensar a lei de responsabilidade fiscal e até a contribuição do governo federal para a manutenção das justiças estaduais? Porque isso é um papel do governo federal também. Doutor Nelson, eu vou querer detalhar esse assunto com o senhor no terceiro bloco, quando nós vamos fazer também um pequeno balanço da sua gestão à frente da margem. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com esse programa. Tchau! Tchau!